ou isso você ter que zerar o jogo sem tomar nenhum hit porque o tanto de energia que você toma aqui fi, tu infarta não ia ter que aguentasse tanto energético assim não deixa eu ver a próxima missão que eu vou puxar aqui, essa é a missão mais fácil que depois eu só puxar as difíceis ah não, nem fudendo que eu vou voltar lá, eu tava lá, eu acabei descendo deixa eu pegar essa missão aqui, pega a chave de Omar no porto pera aí, pega a chave de Omar, o morto vivo caloteiro, siga o raço do sangue ah, era aquela missão que eu tava lá em cima é foda ficar aceitando um monte de missão conforme você vai andando quando você vai ver, você já passou pelas missões, tem que ficar voltando ah tá, cai, faz sentido ah, tô parecendo, tô dirigindo igual o tiozinho que eu vi aqui na rua esses dias o cara foi e voltou o carro quatro vezes pra fazer uma curva pra retornar o carro, sendo que era só duas, era só estressar a rota do carro aquele tiozinho não passaria no teste da rota nem fudendo e o cara foi pra dentro do banheiro, qual foi? vem ó Ah, do jeito que esse jogo é justo, tá ligado? Você leva lá o cara que teve uma missão e morreu. Faleceu. O que é que tem pra coletar aqui? É... Ué... Então tá, né? Cara, só eu percebi agora que a textura da grama mudou quando eu cheguei perto. A textura da grama ficou pior. Tem um pouco mais? Vamos lá, vamos lá. Deve que você me matou da última vez, se eu for uma vez. Cara, nem é vingativo, né? Chuta a bola. Beleza. Tá ok, Lucy. Fica doidona aí, minha filha. Eu vou quebrar o pé e essa bola não se mexe. Nossa. Vamos continuar, amigos. É isso aí? Sim! Muito obrigado, amigos. Ok, aqui está o seu corte. Seiscentos XP, tá bom. E mais duzentos e seis. Amigos, eu ouço que há mais survivors na torre de vida. Tudo no plural. Você pode me ajudar a chegar lá? Se eu não me engano, não tinha como chutar. Mas isso na versão antiga, não na versão definitiva. Obrigado. Nós melhoramos ir, hein? Ajude o Omar a chegar na torre de salvavisa. Ai, fodeu. Espero que esse Omar não tenha a mesma deficiência mental que os caras do Dead Rising tem. que é ir para o meio da horda e ficar parado a pena que ele é um trouxa lá. Nossa. Faca. É Tramontina. Por que não dá para trocar? Ah, para a porra. Eu fui... Em seguida. É東西? Está lá aí!? Ou... Pera, não estou lembrando. Aquela barrinha amarela ali é o que mesmo? Está quase cheia? Ih, carai, minha arma está quase quebrada já. Não tenho nenhuma arma boa para defender esse cara. Está trovejando, mas o céu está limpinho. Não vou mentir não, se eu estiver jogando na campanha do Riker, essa hora aqui eu já teria matado uns 300 zumbis, cara, no mínimo. Aquela campanha lá é mó vida louca, mano. Você mata tudo que está na sua frente. Obrigada. Ei, eu sempre me lembro dos meus amigos. Valeu. Terminado, 30 e... Olha! O cara me deu logo um 3 oitão aqui, cara. Respeita, doido. Ah, vá! Porque eu não tenho nível, eu não posso pegar arma. Claro, confia. Eu não tenho nível, eu não posso pegar arma. Tipo, eu não posso colocar arma no meu inventário. Ah, tá. Ah, eu não tinha... Ah, tá certo. Porque como eu não tenho... Como a arma estava zoada... Cara, eu não sei. Deixa eu ver se vale a pena reformar esse cutelo aqui. Ahn... Custa quanto? 9 para reparar? É, eu acho que valia 9, né? Tá, deixa eu ver a próxima missão que eu vou fazer aqui. A Anny está onde? A Anny está lá em cima no porto, né? O bagulho lá em cima de... Não é que eu não tinha espaço no inventário, eu não tinha me tocado nesse pequeno detalhe. Nossa... Eu não vou mentir não, Evandro. Você repara muito mais nos detalhes do que eu, cara. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Eu estou jogando o bagulho só agora, tipo, me tocar daquela barra ali também. Isso porque eu já tinha enchido várias vezes porque eu subi vários níveis aqui. Toma. Faca Ginzo 3000, fi. Faca Ginzo 3000, fi. Ah, esse jogo aqui pelo Linklick apareceu no PC. Tá aparecendo esses bagulho aí, né? Analgésico. Aparecem essas barras no PC. Aquelas barras tipo assim, Riley cinza. Quando ela aparecer dourado é que eu desbloqueei uma conquista. Aquela ali é tipo, como eu posso dizer... Aquela ali tipo é progresso da conquista. Eu vou encontrar tudo? Oh, obrigado a Deus. Obrigado. Cara, eu deveria ter uma opção de entregar tudo de uma vez só, sem diálogo. Mas é, eu não reparo muito isso não. A minha ideia não é platinar o jogo. Eu só quero fazer umas missões, tipo, dessa vez eu quero fazer todas as missões. Igual eu fiz com Skyrim. No Skyrim eu simplesmente peguei e fiz todas as missões. Perdi um monte de file. Teve umas horas lá que eu fiquei puto e comecei a pular diálogo a rodo, mas... Tipo assim ó, agora dessa vez que eu tô jogando aqui eu só quero mesmo pegar tudo... Pegar todas as missões, salvar todo mundo que der pra salvar. Vai do meio. Uma coisa bem brisa nesse jogo aqui. Depois que você mata o zumbi, o zumbi tipo perde massa corporal. Quando o zumbi tá vivo, você dá um chute e ele não vai longe. Mas quando ele morre... Tá, beleza. Do nada o jogo aqui virou Attack on Titans. Ranquei só o... Trequeto aqui do... Só o trequinho ali do pescoço ali. Parece até que eu tô jogando Attack on Titans, que é assim que se mata os titãs lá. Tem que arrancar aquela pedacinho ali do... Não, sim, eu só tô falando. No PC aquele bagulhozinho ali vai... Até a hora que ela enche... É do novo enche assim que vira uma conquista. E é lá, irmão mais novo do Brutamonte, ó. Ah, filho de uma rapariga. Mano, o cara tá pegando fogo dentro da piscina, velho. Tudo bem que o molotov leva gasolina. A gasolina não se extingue na água, né? Continua queimando. Um, queimando. Um. Um, muito, um. Um... Um. Um... Um. Um. Um Um. Um assim, eu acabei de estragar o meme, né? Não dá pra morrer queimado se eu estiver no chuveiro. Se eu estiver tomando banho. Acabei de estragar o meme, cara. Os caras na piscina morreram queimados? Tá, deixa eu ir nesse lugar que tem esses caras aqui que tá morrido. Eu sempre confundo os botões. Inventário, faca debilitadora. O bagulho tem maior dano e eu não tô usando o bagulho. Ué, tá equipado? Ah tá, eu não tenho nível pra usar. Agora com a foicinha de cortar grama aqui, ó. Sem sinal. Cara, o grito do meu personagem agora foi da hora. Cadê? Cadê o energético quando a gente precisa? Achou o seu falecido? Ah, tem que achar insulina pro maluco. Ah, eu não tô lembrando que tem um jogo que tem um cara chamado Craig, mas o cara é mó FCP, cara. Ah, tem que achar insulina pro maluco. Beleza, calma aí, cara, deixa eu pegar ele na geladeira que tem insulina ali pra você. E aí 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 Nossa, eu tô correndo, tô ficando fegante. E aí Tá mudando até a coloração do jogo, velho. Oxi! Ó, tá mudando até a coloração do jogo. E aí 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 Morre, maluco. Oxi Mano, babalé é o seguinte, se você tentar me matar, eu volto aqui e boto fogo em você, filho. Te mato, te mato, quem mata? Eu preciso de hurry. Espera Você não Meu irmão? Ele deve ter enviado você, certo? Cara, pra que tu quer que eu fique embriagado, Ivan? Eu só vou esperar até que isso se acesse. Já basta no GTA, que só de fato eu ficava embriagado naquele jogo lá. E o GTA tem maior brisa, né? Você fica embriagado, aí teu personagem desmaia e ele acorda num lugar aleatório do mapa. Inclusive, teve uma vez que eu acordei e foi dentro de uma lata de lixo. Já... já... como é que fala? Eu já bebi no meu motoclube que fica no centro de Los Santos, que é aquele motoclube mais caro lá, a sede. E acordei lá no meio de Palau de Tubei lá, deitado. Cara, o GTA 4, pelo menos a parte da bebida é da hora, mano. Você acorda num lugar mó aleatório, mano. Você enche a cara, filho. Isso vai dar uma merda por sal, meu amigo. Tá, deixa eu colocar a missão aqui. Cadê? Cadê? O que eu sou tio de pessoa muito bem de memória, tá ligado? Se depender de mim, eu nunca vou conseguir voltar pro Marcos. Não vou achar o caminho. Claro, tem que parar, né? Agora, voltar pro Marcos. Aí, Daniela, tem como chutar a bola, não. Tem como se cansar tentando chutar a bola, mas não tem como chutar a bola. Tudo bem, tudo funciona. Vem contar o Darwin as boas notícias. Eu vou ficar aqui, só para que os fuzes brinquem, quando você comece a puxar o poder para a Lighthouse. Isso é para você. Obrigado pela ajuda. O mundo está ficando louco. O mundo está ficando louco. O mundo está ficando louco. Não é muito que ficou louco, não, filho. É só um apocalipse zumbi. Pessoal, não entenda a brisa dos mercadores em apocalipse zumbi, cara. Sim! Minas sem nex, dá uma bicuda na cabeça do zumbi e grita assim. Eu já lutei essa casa aqui? De jeito, já, né? Por que eu estou sem nenhuma arma na mão? Por que eu estou sem nenhuma arma na mão? O que é bom com a faquinha, muito obrigado. Essas facas aqui, esse daqui eu quero porque ainda tem bagulho. Essas daí nem vale a pena pegar. Deixa eu achar umas outras armas pra colocar no lugar aqui. Por algum motivo alguém veio aqui e encheu todas as malas de coisa de novo, né? Porque eu já tinha luteado suas caças, as malas aqui. Confia. Ele devia ter pego um cara, bem mais fácil. Ah não, agora o que eu lembrei, não é analgésico que a gente usa pra deixar a vida de estoque, né? É, é kit médico. Tem que achar kit médico, depois eu vou botar uns no inventário, que eu tô sem nenhum. E olha lá. O personagem não tá nem enxergando direito, tá parecendo o Michael do GTA lá. Não abre não. Ah, seta pra cima que tá abrindo. Seta pra baixo é o treco trecoso aí, ó. Onde o diabo eu colocaram isso? Você pode vir, Clube? Engraçado, seta pra cima e abrir aquele menu ali no geral. Porque se eu subir de nível e aparecer aqui lá, se eu apertar ali vai direto no bagulho de trocar de nível. Você aproveitou a vida, então me dê dinheiro. Tá, beleza. Quero dinheiro. Ahri, por favor. Isso é exatamente o que eu precisava. Obrigado. Você só salvou a vida dessa garota. Eu quero dinheiro. Achar 120 colecionáveis. Todos esses passageiros, se eles estão vivos, eles vão precisar de nossa ajuda. Ok. O que o Marcus disse, vai funcionar. Vamos dar uma olhada e apontar. Eu só espero que ele não tenha que ter o bagulho na mesa primeiro. Bom, dependendo é pra baixo, né? Vai no PS, né? Às vezes, de uma plataforma pra outra, alguns comandos trocam. Peraí, peraí. Não dá uma mensagem. Parece que funciona. Vamos lá. Eu vou abrir o chão de guarda para você. Está ficando melhor. Peraí, deixa eu dar um pause rapidinho só pra responder o mano aqui. Peraí, deixa eu dar um pause rapidinho só pra responder o mano aqui. Cara, não vou mentir não, cara. A coisa que mais me chamou a atenção nesse jogo, que a primeira vez que eu joguei ele foi o craft. Porque pra mim, craft foi uma parada bem inovadora. Ah, ali ainda está subindo. É que a Steam antes não tinha essa parada de ficar subindo progresso. Tipo, você está progredindo e está fazendo os bagulhos. Não existia isso na Steam. São as paradas que eu fico meio puta. Porque, tipo, essas coisas escritas na parede, poderia até ser um easter egg, alguma dica pra zerar o jogo mais fácil. Mas o bagulho está em inglês. Aí quem não entende inglês, simplesmente perde metade do jogo só ali. Tá, deixa eu ver. Acabou as missões aqui, né? Então... Procura o marido de Kelly e o porteiro chamado William Diamond Bangalus. Putz, eu vou ter que voltar lá no Bangalus de novo, cara. Putz. Deixa eu ver se não tem nenhum fast travel pra lá. É, pior que não adianta nada. Eu não sei onde que é os lugares, então... Posso dar o fast travel e ir pra casa do caralho do outro lado do mapa. Ah, tem um carro aqui. Então não vai ser tão demorado pra chegar lá. Eu sei que é desodorante, pô. Tu não usa? Quer dizer, eu sei que é potente. Tu não usa? Tu é mó sujimundo, velho. Eita, pô. Eu tô ligado que na última vez que tu foi na festa, cê chegou lá. Os caras falaram, ué, que cheiro é esse? É uma convenção de mendigo? Os mendigos federem tudo bem, né? Os caras não tem como tomar banho. O que é mais tua, velho? Lá na arena tem um... Estou ligado para matar, velho. O que é interessante? Se eu descer em linha reta eu não chego mais rápido que eu seguir esse GPS aí que vai mandar eu dar a volta pela estrada? Quer dizer, e se eu não chegar numa montanha que eu não tenho como pular, né? Puta que pariu, o que eu acabei de falar? Melhor seguir o GPS Eu tenho um ponto de habilidade? Caramba, nem reparei isso, cara Ah, kits médicos são 50% mais eficazes, tem que pegar isso daí Opa, um bunker Ah, só que esse bunker não está liberado ainda Quer ver uma coisa me deixar puto, cara? É fazer igual fizeram no COD No COD Teve uma atualização muito antes de eu te conhecer, mano Teve uma atualização lá Que era pra lançar um bunker dentro do COD Mobile Eu não sei exatamente o que os caras iam fazer, mas os caras iam meter um bunker dentro do COD Mobile Aí os caras te pegaram, soltaram até um... Um evento lá que o... Ah, eu acho que estou lembrado dessa missão Os caras fizeram até uma missão dentro do COD lá Nossa, sério? Tu errou? Porra da faca Ah, se fosse o Days Gone e o Brutamonte tinha matado o zumbi e tudo já Ficou esses tapão Então, como eu tinha falado Como eu estava falando lá do... Os caras lançaram o bunker Os caras lançaram a porta do bunker Tinha como se chegar na porta do bunker, só não tinha como entrar Isso é uma coisa que eu fico puto, cara É quando os caras fazem tudo, mas não terminam o bagulho E tem muitos jogos que você for ver assim Os caras pegam, fazem uma parada, mas no final eles não terminam O que mais? O que mais? O que mais? Sei lá, dá a maior sensação que você foi enganado, tá ligado? Quando os caras começam a fazer uma parada num jogo e não termina Pode ser O modo fura, se eu não me engano, ele ativa automaticamente Quando eu... Quando eu dou headshot, né? Parece E olha lá, uma Evandro da vida, uma anãozinha Cara, eu só fico imaginando a brisa, mano A mina tá matando zumbi de salto alto, cara Isso que é empoderamento, cara Eu posso com isso Eu posso com isso Eu tô precisando de energético, velho Vamos abrir isso Bom, até onde eu tô lembrado desse jogo Não tem nenhum bicho aquático pra me matar, né? Até onde eu estou lembrado Porque se tiver, vai ser um novo trauma desbloqueado Putz, mas essa parte vai ser difícil, cara Já não tô com a vida 100% Minhas armas já estão mais pra lá do que pra cá Deixa eu uma parada aqui Que nível que eu tô? Nível 9 Um pouco mais eu já posso usar arma Tudo é tão maluco E esses half dead assholes Eles são maluco Substância viciante Dorm A vida é tão maluco E parta como é o fim do mundo Cara, muito bizarro esse barulho Parece que tem alguém nadando, cara Eu tô aqui da Rússia com meu f*** Que f*** me deixou aqui Max enviou pra me encontrar Aí tu tá na boa, hein, mano Só com as mina aí na cama O cara zerou a vida, cara O cara zerou a vida, cara Do apocalipse zumbi levou duas milhas pra cama Eu não quero ver Por favor, você tem que me ajudar Eu não posso encontrar E eu tenho medo de sair Eu não posso Talvez ela voltou ao nosso bongalô É... Número 15 Ou talvez ela está no nosso bongalô Número 2 No Distrito Golden Por favor Você pode ver se ela está lá? Eu vou tentar Obrigada Obrigada Você pode ter certeza que ela está em um lugar seguro E eu tenho medo Engraçado que a mina responde Tentarei Ou eu Em português Tipo a tradução mais bruta seria Eu tento Eu tento Eu preciso E a mina fica toda felizona Ah, não sei o que lá Eu f*** amo champanhe Como você tivesse falado Eu vou fazer E você faz algo para mim Você vai me encontrar champanhe E eu vou te dar o que eu tenho O que você quiser Tá certo Sim A mina está na ponte Apocalipse zumbi Ela está oferecendo Serviços Serviços É... Serviços Pornográficos Para o champanhe Não faz de gritar comigo Eu já não gosto de Pippo Pippo é uma risca do caralho Oh, 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 oh Stop de mim Só tem um drogado nesse lugar aqui Olha, eu não estou em amarelo com ela Eu não acredito que essa louca Que enviou alguém para me encontrar O mundo vai para o inferno E a última pessoa que eu quero estar com É a minha filha Olha, pegue o dinheiro e o que mais você quiser Não tem uso para mim E diga-lhe Diga-lhe que eu estou morto Confira-me É para o melhor Tranquilo Me dá o dinheiro Como você só me deu 69 Vou falar para uma mulher que você está vindo Sua arrombadinha Hahahaha Onde está a minha champanhe? Eu quero que você fizesse Até que eu fizesse Porque cair é só te dar uma porrada com isso daqui nas ideias E tu cai na hora mulher Não precisa ficar bêbada não Sério que o jogo me fez dar toda aquela volta só para não pular essa porra aqui Aí está de sacanagem Pô, dificuldade de passar aqui Sério, mano? Não tem nenhum energético nessa parte do jogo aqui? Ah, nem o Fernando que o jogo vai mandar eu ir pela água até ali na frente Está de brincadeira de time, né, mano? Opa! Boa noite, Nicolas Seja muito bem-vindo, meu amigo Dia de 27 de fevereiro? O que tem dia de 27, meu mano? Ai, já está W apelando Né? Espera aí Deixa eu ver se eu consigo acessar Isso não Tá certo Eu não assumo esse BO, né, mano? Sei lá Eu estou achando que é... Sobrenome de família, cara Ali deve ter energético O cara nem deve vir O cara nem deve vir Doer, né? Um chute no pescoço Não, eu estou ligado Já tinha visto que o... Que o TBO ia deixar de ser TBO Max E ia ser só Max Mas eu não sabia a data, não E mesmo que eu não assine o TBO, então Para mim Não vai fazer diferença nenhuma, cara Tipo assim Provavelmente faça para quem assina, né? Já que é muito provável que quem assina vai perder algum conteúdo Tipo alguma coisa que eu gostava assistindo Ah, Nicholas Eu esqueci O Xenoverse está em promoção de novo para PC Em 8 reais Um jogo Dragon Ball que a Bandai tem vergonha hoje em dia Que jogo é esse, cara? Ai, Nicholas Ai, Nicholas Vou mandar a braba para tu Se tu me der o Dragon Ball Xenoverse É o próximo jogo que eu zero, hein? Falo mesmo Como eu tinha prometido para o Evandro, né? Dragon Ball Budokai 2 Ai, pior que eu nunca sei qual jogo é qual Esse Budokai 2 é de PS2, né? Eu acho que eu já vi um amigo meu jogando Eu lembro que na época que eu estudava na escola particular Que era a época do Play 2 A galera vivia no hype de Naruto e Dragon Ball Budokai É do PS3? Eu não conheço Ah, eu até esqueci de falar Aê, Evandro Tu achou que eu ia jogar o Dead Rising Vou ter uma noção para cá Você achou que eu ia jogar o Dead Rising 2 hoje mesmo? Caute Quer dizer Tabuleiro? Nunca vi nenhum Dragon Ball tabuleiro, cara Eu vou mentir para você não Nunca vi Ou se eu vi, eu realmente estou esquecido Eu sei que até tem uns jogos que é estilo tabuleiro Mas tipo assim, eu nem jogo, mano E o que eu peço? Tá certo roubar a mulher ali Teddy, você falou, hello? Ah, dê o teu Deus Dá um XP aí meio que a gente Porque eu lembro que no Play 1 Teve uma época que os caras lançaram Tipo assim, não que eu Vi os lançamentos Mas tinha uma época no Play 1 Que só apareceu um monte de jogo tabuleiro Oh, obrigado Obrigado Obrigado